Quando Deus fez terra, céu e mar Ele fez o amor, me fez pra te amar Usou o meu destino, o seu fez nascer nossa paixão Duas vidas, um só coração Sabe, hoje sei por que estou aqui Eu nasci pra amar você, você a mim O cheiro doce dessa emoção alimenta o meu viver Obrigado Deus, que mais posso querer Por isso o chão, forte como o chão Lindo como o céu É o nosso amor, o nosso amor, o amor O chão, na-na-na-na-na-na